Música Retornando desse breve intervalo, nós estamos, o Mais Saúde hoje, no 5º Glúten Free, que você vai dar uma olhadinha, né, em algumas imagens dos bastidores desse evento que acontece todos os anos e que o Mais Saúde faz questão de privilegiar, de estar mostrando pra você o que que há de mais recente, de novos produtos, né, na indústria que hoje está muito preocupada não só com esse problema da proteína presente no trigo, mas eu queria que depois o doutor Bruno falasse também sobre, vocês vão ver que normalmente a gente fala a zero lactose, mas vocês vão ver que o problema não é a lactose presente no leite. Tem gente que até é intolerante, eu cito isso no meu livro, mas o problema da alergia é sempre mediada por proteína, mas a gente vai falar com o doutor Bruno já, já sobre isso. Falando em livros, deixa eu pedir aqui pra minha produção os livros que eu vou mostrar pra vocês o quanto intestino é importante. Eu lembro bem que aqui no livro, tudo posso, mas nem tudo me convém, tem o capítulo intestino, o nosso segundo cérebro, aonde o Bruno fez uma contribuição assim impecável contando a briga que é, eu digo que é o bem e o mal brigando aqui fora, é o bem e o mal brigando na barriga da gente, né Bruno? Sempre, sempre. E temos também no livro Alimente Bem Suas Emoções, um outro capítulo também falando do intestino, que eu coloco assim, intestino, esse cérebro desconhecido. Exatamente. Sempre falando da importância, então vocês vejam, se você tá chegando agora e não ouviu e assistiu o primeiro bloco, por favor, assim que esse programa terminar, ele já tá disponível na internet, no YouTube, você acessa pelo maissaude.cancionova.com e você vai ver o quanto é importante esses primeiros dois anos de vida para que essa criança tenha um intestino saudável, que tenha uma microbiota, que antigamente se chamava flora intestinal, né, saudável. Mas lembrando que programas como esse só são possíveis, imagina se a gente tivesse um patrocinador aqui de algum produto lácteo ou de uma fórmula de bebê, ia ser impossível fazer esse programa. Mas a Canção Nova, ela realmente, ela depende única e exclusivamente dos sócios colaboradores que fazem acontecer essa obra. Então, todas as vezes que você compra um produto de evangelização, nossos livros, livros do Dr. Rock, nossas palestras, você tá colaborando para a campanha do projeto Daime Almas. E quero aproveitar aqui e dizer que lá em Portugal você pode também estar adquirindo através da loja virtual que você tá vendo o endereço aí na sua telinha. E lembrando que Dr. Rock e eu estaremos agora em novembro fazendo dois efeitos, um na cidade do Porto e outro em Lisboa, tá? Estaremos com vocês sim. Mas vamos voltar aqui com o Dr. Bruno Zibergel, que tem muita coisa interessante para nos falar. Vamos voltar ao assunto sobre... Todo mundo fica preocupado com a lactose. Ah, mas agora a gente tem muito produto sem lactose. Mas isso aí, para criança que tem intolerância, é uma coisa. Mas de todo jeito é o que eu falo. A proteína, ela sempre vai ser a proteína do leite da vaca ou de qualquer bicho, né? Inclusive da cabra que todo mundo acha que é nossa, é menos alergênica. Na verdade, o ser humano não deveria consumir leite de nenhuma espécie que não fosse humana, né? Exatamente. Exatamente. Hoje se fala muito de lactose, hoje se fala muito de intolerância à lactose, mas esse é um acometimento isolado. A criança que ela tem intolerância à lactose, ou adulto, ou adolescente que tem intolerância à lactose, eles não podem ingerir lactose porque eles não têm enzima lactase. É algo muito específico. Isso não faz o leite ser mais alergênico ou não, porque a alergia, ela está envolvida com proteína e não com açúcar. Uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, ou um idoso que seja intolerante à lactose, ele realmente não pode ingerir lactose, pelo defeito de não produzir a lactase. Agora, o maior problema do leite em si é a proteína, por vários motivos. A proteína, ela é alergênica. A proteína, ela faz com que cresçam bactérias no intestino que não são bactérias saudáveis. São bactérias que começam a crescer. Se você introduzir o leite de animal, leite de vaca, de cabra, de ovelha, que seja, num estágio muito inicial da vida, você vai desenvolver bactérias que não poderiam ser desenvolvidas naquele momento. Você pode desenvolver aquelas bactérias em dois anos de idade, três anos de idade. Mas se você entrar com um leite de ovelha, por exemplo, que é um dos mais proteicos, numa fase muito inicial da vida, você pode desenvolver bactérias que naquele momento podem causar muito mal ou podem causar mal no futuro, porque elas não foram eliminadas no começo. Então, o açúcar é o de menos. A lactose é o açúcar do leite. Lembrando que todos os alimentos têm os três macronutrientes juntos. Quando eu digo que limão tem gordura, fica todo mundo espantado. Então, gente, é a parte da proteína. E eu achei muito interessante que o Bruno comentou na palestra, que é claro que eu assisti, não ia perder de jeito nenhum, eu fiquei lá escondidinha, lá no final. Mas eu vi. Por quê? Porque o Bruno falou, ah, fica aquela história do adulto, no caso, que comenta comigo, mas doutora, meu queijinho, ainda tem o pessoal de Minas, que é um pessoal tão querido que vai lá no consultório, e adora um pão de queijo. Claro. Mas e o queijo, o iogurte, como que funciona? Ele também tem proteína? Ele também tem. Na verdade, todos os derivados do leite, seja subproduto, como suplementos, ou sejam os derivados como leite, iogurte, eles também carregam traços da proteína, carregam, sem dúvida, a proteína íntegra, que pode fazer mal. Mas é claro, quanto mais tempo você processou aquele leite, quanto mais curado ele ficou para se transformar em queijo, ou quanto mais tempo houve a fermentação do iogurte, menos alergê não ele é, porque mais proteína você teve degradada. Mesmo assim, para quem tem alergia à proteína do leite, seja derivado, ou seja, o leite em si, vai fazer mal. Inclusive a manteiga, né? Porque a manteiga é feita com a gordura, mas sempre passa um pouquinho da proteína. Tem uma manteiga chamada ghee, que aí eles tiram, né? Passa por um processo, ela é clarificada e você tira a proteína, né? Isso. Toda manteiga, ela tem escrito no rótulo e tem que ter por lei, existem traços de lactose e o alimento hiperproteico. O Bruno fez uma observação na palestra dele, porque eu estava ali assistindo, lá no fundinho, mas estava assistindo. Imagina se eu vou perder a palestra do Bruno. Ele falou uma coisa muito interessante, como por exemplo, essa proteína, quando ela chega no intestino, essa proteína de um derivado do leite, que depois eu queria que você falasse, pelo amor de Deus, do leite em pó, porque a pessoa me pergunta assim, mas e leite em pó, né? E aí o Bruno falou uma coisa espetacular do leite em pó, que eu quero ver se hoje ainda dá tempo de você falar. Vamos lá. Então, veja só, essa proteína, quando chega no intestino, ela danifica a nossa microbiota, que pode levar até 20 dias para se recuperar? É, ela pode, você quando disponibiliza muita proteína para o intestino, você desenvolve bactérias que usam essa proteína. E em quase 100% da totalidade dessas bactérias, elas geram, depois que ela utiliza a proteína, elas geram a substância que é tóxica para o intestino, que pode prejudicar até outras bactérias boas, ou até levar a doenças sérias, extremamente sérias, né? E quando essa proteína do leite ou derivado chega no intestino, você pode prejudicar a sua microbiota e perceber só depois de 20 dias que você tomou. Então, se eu comer um pedacinho de pizza hoje, e esse queijo me desenvolveu algum problema na minha microbiota, esse problema só pode ser sensível daqui 20 dias. Então, uma pessoa que come pizza todo dia, bom, primeiro uma pessoa que come pizza todo dia já vai ter a microbiota desbalanceada. Com certeza. Uma pessoa que come pizza todo domingo. Ah, o dia da pizza, que mania, não? Que o dia da pizza. Ela pode? Ela pode. Por isso tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, poder ela pode. Só que ela vai estar dando um estímulo para o intestino dessa proteína do leite de 7 em 7 dias. Até uma hora que a nossa microbiologia do intestino vai se adaptar a essa dieta dela e vai desenvolver mais bactérias proteolíticas, né? Não sou contra o pedaço de pizza de domingo, mas talvez um domingo sim, um não. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E pizza sem glúten, pelo amor de Deus. Porque você sabe, Bruno, que... Você me conhece, você sabe a minha postura em relação à proteína do leite de qualquer outro animal. Sem dúvida. Mas eu estou tão assustada com o glúten, porque o glúten mais eu estudo. Então, realmente, essa pizza que seja num disco sem glúten, um disco de pizza. De pizza. Agora, conta para a gente, o mais breve que você puder, sobre o leite em pó. Gente, escuta isso. Bom, o leite líquido, a gente já tem que desconfiar de um monte de coisa, porque o leite líquido, ele já não é 100% leite. Ele foi tratado, pasteurizado, colocaram aditivos, então aquilo já não é o leite natural. Agora, o leite em pó, muito menos. O leite é líquido, então para a gente transformar ele em pó, a gente precisa pôr alguma substância sólida para encobrir a gotícula de leite, que pode ser feito por um processo de spray dryer ou de leito fluidizado, que a gente chama, que é borrifar o leite no ar e grudar pequenas partículas de pó nesse leite, para ele virar leite em pó. E quando eu coloco ele na água, essas partículas se desfazem e o leite é solubilizado. Ou seja, além de não ser só leite, você está adquirindo várias outras substâncias, que a gente chama de substâncias de parede. Então, essas substâncias que são utilizadas para fazer o leite virar em pó. Entre elas, tem vários tipos de açúcar, como maltodextrina e outras substâncias que são agregadas ao leite para transformar em pó. Ou seja, o leite em pó é muito menos leite. Entendeu? Então, realmente, vamos voltar a comer comida, comida de verdade, como eu falo no livro Alimente Bem Suas Emoções, que toda vez eu estou incluindo uma foto nova, tirando novas fotos. Então, a cada edição, ele está, eu tento melhorar cada vez mais. Com certeza. Ai, Bruno, como te agradecer. Eu queria que você viesse mais ao programa Mais Saúde. Hoje, o Dr. Bruno, ele mora em Santos. Então, para mim, foi assim, uma oportunidade de tê-lo aqui no evento do Gluten Free, que ele sempre é palestrante, enriquecendo cada vez mais esse evento, para a gente poder conversar. Bom, já estamos quase no final. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade para mandar o seu recado para os nossos telespectadores do Mais Saúde. Bom, primeiro, é lógica, o mais importante é amamente seu filho. Insista, mesmo que você esteja desanimada, insista, porque o bem que você faz, você talvez não tenha o conhecimento total para saber o bem que você faz para o seu filho, mas a amamentação vai garantir um futuro saudável para o seu filho. Então, não ouçam outras críticas. A verdade é que nada substitui o leite materno. Então, a amamentação é algo obrigatório. O resto é substituição, o resto é balela. Não existe nada melhor para uma criança do que leite materno único, exclusivamente. Em relação a aparecer aqui, é só você me convidar, sabe? Que eu sempre estarei pronto para quando você requisitar. É um querido, né? Gente, vamos pensar da seguinte maneira. Pode ser até um pouco duro o que eu vou dizer. Ah, não tenho tempo para isso. Tudo bem, você não tem tempo hoje para cuidar da sua saúde. No futuro, você vai gastar muito mais tempo e dinheiro para cuidar da doença dos nossos filhos. Então, cuidado, juízo. Nós estamos à disposição. O programa Mais Saúde é para informar, para você ver que é possível. Nós sempre deixamos o nosso e-mail à disposição. O programa Mais Saúde da rádio, ele é ao vivo, diário. Você pode interagir, eu trago várias pessoas para justamente estar esclarecendo o máximo possível de informações para levar mais saúde para você e para a sua família. Música 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 Música